E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Tactics Ogre. Dessa vez, é mais um videozinho de como recrutar. Eu tava dando uma olhada aqui em Foranfa Wild Woods, aí eu vim aqui nesse mapa aqui em Throden Marsh, e eu recrutei um Octopus, né? Eu botei o nome dele de Borghetti. E, galera, ele é água, né? E eu fiquei pensando, tem um Octopus undead aqui, em The Feral Shore. E eu falei, por que não recrutá-lo também, não é? Ele fica bem aqui, ó. Vamos dar Scout. Ele é um morto-vivo, ó. Ele tá bem aqui. E, cara, eu fiquei pensando, será que ele age como um Octopus normal? Porque ele é zumbi, ó. Cannot gain levels or class change. Tipo, ele não morre, galera. Sei lá, né? Vamos recrutar ele, vendo o que dá. Sei lá. Talvez dê pra recrutar, não sei. Simbora. O grupo já tá feito aqui, vambora. Os inimigos são a maioria gelo e água. Então eu coloquei meu dragãozinho elétrico pra comer o rabo deles. E coloquei... Vamos ver aqui pra cima. Coloquei uns personagens com fogo. O Robirin... O Robirin, que é Jedi, tá com fogo. Vamos com o resto dos personagens. Essa batalha é fácil, mano. Coloquei nossa Valkyria Faesta, que é de fogo. Essa é uma personagem bem legal. Joga um pouco com ela, mas ela é boa. Bola de fuego! Toma! Toma, pedrada, cuzão. O Lenar... O Lenar precisa de Lucky. Até agora o desgraçado não ativa os buffs dele. Vamos lá, Denny. Eu não devia ter trazido o Denny, não. Ele é fraco. Quer dizer, ele é fraco contra gelo, né? Vocês, quando jogam o jogo, vocês tendem a tirar o personagem principal? Eu não costumo tirar muito o personagem principal. Isso é um erro. Tem lutas que você não precisa do Denny. Às vezes eu não tiro ele. Eita porra! O cara defendeu a pedrada. Boa! Vem aqui você. Pula! Olha o dano, mano. Do nosso Sword Master. Do nosso Jedi. O bom é que aqui é tudo morto-vivo, galera. A gente pode dar dano em todo mundo. Sem medo de ser feliz aqui. Eu vou vir pra essa direção aqui que eu vou ficar longe desse soldado aí, mano. Tenho medo. Vamos vir aqui. Porradaria, galera. Aham. Vamos dar chicotada nos outros. Xuleque! Quem mandou subir na laje? Toma. Vamos vir aqui com a Valkyria. Dá aquela furada. Pronto. Toma. Eu tô usando o chicote com Beast Tamer pra gente pegar a habilidade nível 30 do chicotinho. Quando eu grindo, eu tendo a trocar algumas armas dos personagens. Não todas. Mas eu gosto de trocar. Não morreu, infelizmente. Vira pra cá pra não deixar ninguém subir. Nossa senhora! Olivia é muito forte, cara. Eu sempre deixo o Olivia no automático, galera, pra dar sorte. Ahn... 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 Não vai valer a pena, né? Eu vou atacar raio lá em cima, mano Vamos vir aqui Putz, eu não acerto Será que eu acerto ele aqui? Toma Hmm Veronique Hmm, eu vou dar esse debuff nela E dar false strike nela Ela vai errar os ataques agora Acredito eu que ela vai errar Hmm Bola de fuego Ou eu taco Pera aí Vamos vir aqui Vamos dar Breach na armadura do cara Tanto que aí ele vai apanhar muito mais Sobe aqui com o Danny Danny Phantom Quem assistiu Danny Phantom Dá aquele like no vídeo aí, galera Desenho maneiro Hmm 400 Acho que ele morre, né? Morreu O chicote dá bastante dano, cara Nossa Lembrando que o nosso Nosso bichinho não pode morrer, né? Tem que tomar cuidado Tomar cuidado pra não matar o Octopus ali O nosso Deu Deu O Topos Undead Boa, Olivia Deixa o Olivia Matar os caras Sem problema Porque aí a gente A gente resolve depois isso aqui Que droga, mano Que droga, mano Vamos voltar Vamos voltar ao turno Que desgraçado Vamos lá Vamos ficar pra cima Aqui vai dar dano na mulher Ah, dá pra matar ela Eu não tinha percebido nisso Não tinha me ligado Sobe aqui Sobe aqui Nossa senhora Nossa senhora Vamos lá Deixa eu ver aqui 13% a chance de capturar o Octopus Vamos dar aquela tentativa Nossa Nossa, deu Miss Era óbvio que ia dar Miss, tá? Eu tentei com 13% pra ver só A gente sempre tenta Mas não tem problema não Vamos descer a vida dele mais um pouquinho Pra ver se funciona Meditate Exorcisa, minha filha Vai, exorcisa Como o foco aqui É a captura dos bichos ali Eu não tô nem aí Pro que Pro que vai acontecer Quando As caveirinhas reviverem A gente só veio capturar Nosso Octopus zumbi Eu não sei porquê, galera Mas eu tava super afim De ter um Octopus E zumbi, então, mano Zumbi, então, é outro nível, mano Eu acredito que ele seja Como qualquer outra criatura zumbi do jogo Ele fica, tipo, 3 turnos caído E ele volta Não sei Se for isso Eu acredito que dê pra ter ele no grupo Como uma muralhazinha de carne Que a gente joga lá na frente Sei lá Vou usar ele assim Eu sei que o Octopus normal Tem habilidades muito boas Chuva Chuva ácida Agora Se ele vai ter as mesmas habilidades Do Octopus normal Eu já não sei Tomara que tenha O cara tá Nossa, mano O velho O velho tarado Tá louco no dragão, né Porra Toma pedrada, velho Nossa senhora Curou a vida inteira Tá, vamos lá Vamos bater E vamos tentar capturar 27% Vambora Aê Elite S Nosso Octopus zumbi, galera The Walking Dead Flog Ele tem as mesmas habilidades Só que ele é zumbi Olha que legal Vamos entrar na água com ele Caramba, mano Muito foda Lembrando que Eu queria testar a parada Será que se eu derrubasse ele do chão Ele ia ficar revivendo, galera Eu não vou testar isso Na real Acho que eu vou testar sim, galera Vamos testar Lembrando Não dá pra curar um Octopus, tá Vamos matar ele E ver se ele trigger Aquele buff Zumbi De ficar tentando reviver Putz Mas eu vou ferrar a missão Se eu fizer isso, hein, galera Pera aí Se eu fizer isso Se eu fizer isso O que vai acontecer Os inimigos vão reviver Vamos exorcizar eles Senão a gente acaba ferrando A nossa missão aqui Vamos lá Um já vai reviver Que é esse aqui da asinha Né? Acho que é esse aqui da asinha Já vai reviver Vamos tacar um raio nele aqui Quanto de vida ele tem? 300? Vamos fazer Eu quero testar, mano Quero muito testar Quero ver se ele cai no chão Igual um Octopus Igual um zumbi normal Vamos ver Ah lá Ele fica três turnos morto Igual um zumbi normal Olha que legal, galera Então dá pra capturar monstros zumbis E recrutar personagens humanos Zumbis também, provavelmente, né? Fiquem ligados na gameplay de vocês aí Pra vocês poderem recrutar O zumbi de vocês, galera Vamos terminar a batalha agora Pra gente poder recrutar Dar um nomezinho bonitinho pra eles Resurcisou ali em cima Boa Votasminha voltou A gente acaba com ele Ah lá Dois turnos pro nosso Octopus voltar Caramba, mano Que foda É bom voltar em Foranfa também, galera Quando vocês estiverem upando no mapa Quando vocês estiverem mais pra frente no jogo Porque tem armas que dropam aqui Que são muito boas, tá? Muita gente esquece que dá pra grindar a arma também Aí fica guardando dinheiro pra comprar Vamos lá, finalizar a luta Aê, mano Será que o Octopus é nosso? Ou ele buga? Porque a gente matou ele Eu acho que ele é nosso, né? Vamos ver Zombie Como assim, mano? Zombie Ah lá Ah, zumbi não ganha XP, galera Pode crer, mano Bom Ele é nível 32 É nosso zumbizinho E é isso, mano Vamos colocar o nome dele de... Vamos lá Qual o nome que eu coloco nesse rapaz? Sebastia Pronto Vamos lá Aê, mano Sebastia se juntou aos arrombados Então é isso, galera Esse foi o vídeo Mais um vídeo de recrutar Eu tô gostando muito de recrutar as coisas nesse jogo Vamos ver as skills do Sebastia? Ah lá, eu tenho dois Octopus Um é o Borghete E o outro é o Sebastia Os dois estão no mesmo nível Porém o Sebastia não vai upar, né? O Sebastia é zumbi Coitado Coitado do Sebastia Vamos colocar bastante vida nele Pra poder dar porrada nas pessoas Olha isso, mano Ele tem as mesmas habilidades de um Octopus comum Só que é um zumbi Você pode tacar ele lá no meio Sem medo de perder ele Ele não morre Acredito eu É isso E é bom combar ele com um mago de água, né? Você dá o Water Averse em geral em área Aí você taca água em cima dos caras Bom, é isso, mano Obrigado por terem assistido Esse foi o nosso recrutamento do nosso Octopus zumbi Qualquer outro ser humano zumbi da luta aqui em The Feral Shore Pode ser recrutado também, acredito eu, tá? Mas zumbis não upam de nível, né? Como vocês puderam ver no debuff Zombie A Living Corpse É um corpo vivo Não pode ganhar níveis ou mudar de classe Beleza Tem até uns amuletinhos aqui, ó De XP Que não dá pra usar A gente tá no nível máximo também Do level cap, né? Então, talvez seja por... Também é por isso, né? Mas No caso dos outros personagens Eles todos upam Menos o zumbi Beleza, galera Obrigado aí Falou!